Depois que você pegar, que você começar a rezar, parece que tudo muda na sua vida. Tudo parece que vai se for bem, você sente uma paz, então você vê que é diferente. Fiquei há uns sete anos comandando a capelinha de uma amiga minha. Daí ela falou assim pra mim, você assume minha capelinha? Daí, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Na hora, assim, tava só rezando, né? Digo, mas assumo, né? Daí eu fiz o pedido e veio a capelinha pra mim, daí já no meu nome. Então, eu digo assim, eu tô coordenando uns oito, nove anos já a capelinha. E mesmo nas pandemias, nós ligava pro grupo inteiro, assim, chamada de vídeo. Nós rezávamos, tipo, na casa, e cada um na sua casa, e nós rezávamos todo dia, oito horas da noite, o terço. A capelinha mudou a minha vida e mudou de muitas do nosso grupo, porque ninguém mais fica sem a capelinha, e ninguém mais perde uma segunda-feira, que diz que se chegou a segunda-feira, todo mundo tem que ir pareza. Ninguém mais deixa, e vai reunindo, vai subindo, a gente vai indo todo mundo junto. Um vai esperando o outro e já vamos, e nós nunca rezamos a menos de vinte mulheres, assim, reunindo dentro da casa, assim, pareza. Quando eu fiz o pedido, não era essa capelinha, era Jesus misericordioso. Aí eu fiquei muito mal, de repente. Aí me pegaram e levaram, eu correndo no hospital da Cruz Vermelha. Cheguei lá, o médico pediu todos os exames. Fiz os exames, ele falou, daqui três dias vocês voltam com ela pra pegar os exames. Cheguei lá, o médico pegou os exames e falou pra minhas meninas assim, ó, ela tá entre a vida e a morte. Falou desse jeito. Só tem um problema, se ela operar, ela pode ficar na mesa, e se ela não operar, ela vai morrer, mesma coisa. E vocês, pelo amor de Deus, não deixa ela sozinha de jeito nenhum em casa. E falou pra mim, a senhora anda devagarinho, a senhora se sente mal, a senhora senta, onde a senhora estiver, a senhora senta. Não tenta andar, que a senhora morre, né? Aí ele deu oito dias pra mim fazer todos os exames, tudo, e resolver se eu queria fazer a cirurgia ou não. Aí eu digo, eu tava muito mal, mal mesmo que eu tava, que eu não tentava mais andar. Aí eu fui lá, voltei lá no hospital, aí o doutor falou, e agora? A senhora resolveu, vai fazer a cirurgia ou não vai? Aí as meninas até, acho que a mãe ainda vai fazer a cirurgia ou não. Se nós assinar, aí ele falou, não. Ela já tem essa idade que ela tem, ela vai decidir, ela que sabe. Dona Maria, a senhora tem três dias pra resolver. Olhei na cara dele, falei, não, vou fazer a cirurgia. A senhora vai fazer? Falei, vou. Na hora resolvi, sabe? Falei, não, não vou pensar não, doutor. Se for pra mim morrer na minha casa, então eu morro na mão dos médicos. Quando foi num domingo, levantei, falei, quer ir na Divina Misericórdia. Aí me pegaram, eu de carro, quase nem aguentava andar. Falei pro senhor que eu ia, fui mesmo assim. Cheguei lá na Divina, assisti a missa. Aí uma mulher, um coordenador lá, muito legal, pegou eu e falou, Dona Maria, eu vou levar a senhora pra tomar uma benção, a senhora quer? Falei, quero. Aí levou lá dentro, o padre me deu uma benção muito bonita pra mim fazer a cirurgia. Na hora que eu saí lá, lá dentro da San Cristi, olhei bem naquele Jesus grande, falei, Jesus, tô lá, tuas mãos, falei, Pedro, eu vou fazer a cirurgia. Sete horas da manhã eu entrei na sala de cirurgia. O senhor sabe que hora que eu saí? Seis horas da tarde. Porque eu entrei em coma, fiquei em coma. Aí falaram pras vidas que eu já tinha morrido e tal, né? Então ficaram tudo lá esperando. Ficaram lá até eu voltar. Aí eu voltei, voltei no coma. Aí fui melhorando, melhorando, melhorando. Com quatro dias eu saí da UTI. O dia que eu for tirar os pontos, aí ele falou assim pra mim, Dona Maria, a senhora morreu. A senhora morreu. Porque a senhora tá viva, nós não podemos contar pra senhora. Assim ele falou. Desse jeito ele tá até. Até hoje ele cuida de mim com a maior maravilha, porque eles foram uma história, ele falou, sabe? Ele falou, morreu. A senhora morreu, mas porque a senhora tá viva? E eu não sei. Aí eu tinha uma irmã minha, ela é muito religiosa de São Paulo, ela tava aqui. Aí ela falou assim pro médico, Doutor, o senhor sabe por que ela tá viva? Ele falou, por quê? Ele falou, ó, Deus lá em cima cuidou dela. Então eu acho assim, foi uma graça, sabe? Foi uma graça que eu recebi, porque ninguém dava um tostão pro meu médico. Aí um médico falou assim pra nós lá, pra minhas meninas e pra mim assim, que um dos médicos do cirurgião ficou 40 minutos com meu coração na mão e disse pros outros assim, continua a cirurgia que eu vou fazer o coração dela funcionar. Ele vai bater, justamente bateu mesmo. Não é pra mim. Eu fiz uma intenção que se eu ficasse boa da minha cirurgia, que eu vivesse mais, eu ia doar essa capelinha lá pro Jardim Alec, lá ninguém sabe essa devoção das capelinhas. Aí a minha filha falou, eu peguei e falei, você quer? Eu vou doar a capelinha. Ela falou, mãe, então doa, eu vou ser minha sageira da capelinha pra senhora. Eu falei, então tá bom. Até hoje ela é minha sageira lá. Uma vez por mês eu vou fazer a reunião e a missa na igreja da apostolada da ligação. Ele leva a capelinha, põe lá no altar e reza a missa e já reza o terço. E uma vez por semana, a capelinha vai numa igrejinha, que não é a matriz, numa igrejinha, e reúne lá e reza o terço. Eu mesma, aqui em casa, nós recebimos uma cura que deu a trombose na perna do meu marido em 2020. Pedir muito pra Santa Eixaga que não deixasse amputar a perna dele, né, no hospital, e nós não conseguíamos nem ver ele, né. E a perna dele parece que ia explodir de tanto que tinha formado um coágulo na virilha. e eu fiquei com muito medo, assim, eles amputarem. E o médico mesmo falou pra ele mesmo que se demorasse de 45 minutos ele ia ficar de amputar a perna. Mas com a graça da Santa Eixaga, não precisava amputar a perna e ele tá aí, bom, hoje, andando, trabalhando. A trombose tá na perna, mas tá controladinha, né. Usa de vez em quando aquela meia, mas tá tomando remédio. Mas graças a Deus, o jeito que tava, tá bem bom já também, né. Seja uma mensageira ou uma capelinha que tudo melhora na vida de vocês, vocês vão ver que é outra, vai ser outra família, vai ser mudada a família de vocês. Então, eu sempre peço, queiram uma capelinha, peçam uma capelinha e sejam mensageiras capelinha e levem pra Santa Eixaga, pra todas as comunidades e as amigas de vocês que não tiverem a capelinha. Convidem pra serem mensageiras da capelinha, em conjunto com vocês também. Uma coisa, sempre eu falo, tinha que ter muitos padres, muito padre igual o padre Reginaldo. Que ele pega no pé, ele pega na orelha, ele puxa, mas vale a pena. Né? Vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.